Então, agora a gente vai para a próxima carreira. Agora sim, olha, pode ter acontecido com você diferente de mim. No meu caso, né, eu encerro e eu já venho num gomo de pontos altos. Assim sendo, eu preciso retornar um pouquinho a minha execução. Para retornar, eu vou fazer uma coisa muito simples. É assim, olha, eu vou alargar aqui um pouquinho. Está vendo que está largo o meu ponto? Eu vou passar a agulha pelo ponto por trás. É o ponto caranguejo. Então, eu saio daqui e eu venho pegar aqui atrás, olha. Eu puxo uma laçada para fora e eu já arremato. Porque o ponto caranguejo, aqui tem outro ponto. Então, na verdade, o que eu fiz foi um meio ponto caranguejo. Então, ao invés de eu fazer o ponto baixo por trás, né, eu arrematei por trás. Tudo bem? Tá. Então, aqui eu preciso de um ponto baixo. Nesse espaço eu preciso de um ponto baixo. Então, eu vou fazer, ó. Passo a agulha em volta e faço o ponto baixo. Pronto. Tranquilo, tá bom? Então, faço uma correntinha, laço e no meu primeiro ponto alto eu vou fazer um novo ponto alto. Faço nova correntinha, laço, no próximo ponto alto eu faço mais um ponto alto. Novamente, correntinha, laço e no último ponto alto eu faço ponto alto. nova correntinha e no próximo arco eu faço ponto baixo. Tudo bem? Vou continuar mais um pouquinho porque assim eu consigo te mostrar uma outra situação que pode ser a sua. Uma, duas, três correntinhas, no próximo arco, ponto baixo. Isso aqui você já conhece, né? Não mudou nada. Então, você repara que desse gomo para cá eu tenho um arco. Uma, duas e três correntinhas e ponto baixo no próximo arco. Isso pode ter acontecido com você. Ou seja, você estar aqui, por exemplo. Aqui. E aí você tem arcos, né? De correntinha. E não gomo de ponto alto como eu tinha. É só você continuar a execução fazendo ponto baixo no meio de um arco, cordão de correntinhas, ponto baixo. Quando você chegar, quando você alcançar aí o próximo gomo, você vai trabalhar como eu trabalhei aqui. E como eu vou trabalhar aqui novamente. Essa é a diferença. Eu tive que voltar porque eu já estava direto aqui, ó. Não tinha o que fazer. Eu tinha realmente que voltar e continuar a execução. Você pode continuar indo à frente caso tenha os cordões de correntinhas. Tudo bem? A diferença está aí. Se você caiu direto no gomo, vai ter que voltar um pouquinho. Se você caiu nos cordões, segue adiante a execução porque não tem problema nenhum. Tá? Bom, então eu faço uma correntinha, laço sobre o ponto alto, novo ponto alto. Novamente, correntinha, laço sobre o próximo ponto alto, mais um ponto alto. Ou seja, são três da mesma forma. Correntinha, laço, ponto alto. Percebam que aqui eu tenho um, dois, três pontos altos. Faço a correntinha e no próximo arco, ponto baixo. Olha lá. Tá vendo? Uma, duas, três correntinhas. No próximo arco, ponto baixo. Meu primeiro arco foi feito agora. Vou fazer mais um. Uma, duas, três correntinhas. No próximo arco, ponto baixo. E repare que já vem o gomo. Então, na carreira anterior, para cada gomo de ponto alto, eu tinha intercalamento com três arcos, né? Nessa carreira eu só tenho dois. Vou fazer essa carreira inteira e volto aqui na próxima. Então, olha lá. Agora eu tô indo pra minha última carreira, hein, gente? Então, é assim, ó. O ponto onde eu estou é o ponto baixo. E aqui eu tenho o gomo. Tá vendo? Então, funciona assim. Nesse primeiro, nessa primeira correntinha que vem a seguir, eu preciso fazer um ponto alto. Então, eu vou simular o meu ponto alto. Ao invés de eu vir para trás, eu irei diretamente pra frente. Ficou mais fácil agora. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou passar a agulha pelo ponto, puxar uma laçada. E essa laçada eu vou arrematar. Então, eu fiz o ponto baixíssimo. Mas eu já estou aonde vai receber o ponto alto. Eu não tenho altura pra fazer ponto alto. Então, eu vou simular. Como que eu simulo? Assim, ó. Passo a agulha em volta, puxo uma laçada. E eu vou fazer um ponto baixo. Mais uma. Pera aí. Mais duas correntinhas. Tudo bem? Isso daqui me dá altura de um ponto alto. Tá? Laço uma vez. E sobre o primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Então, veja aqui, ó. O um. Laço de novo no mesmo ponto. Dois. Na próxima correntinha, ou seja, no intervalo entre os dois pontos altos, eu passo a agulha e eu vou fazer dois pontos altos também. Fiz o primeiro. E agora eu faço o segundo. E já laço. Sobre este ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Então, lá vou eu, ó. O primeiro. Pera aí que eu vou puxar o meu fio. Laço de novo. Faço o segundo. Laço. No intervalo. Vamos ver aqui qual é a situação. Deixa eu ver. É isso mesmo. No intervalo deste ponto alto com este ponto alto, eu faço mais dois. Um. E dois. Laço de novo. Sobre o último ponto alto, dois pontos altos. Aqui o primeiro. E aqui o segundo. E no último intervalo, um ponto alto somente. Igualzinho ao que eu tinha feito aqui. Este foi o resultado, então, do seu primeiro gomo de pontos altos. Na continuidade, no próximo intervalo, você vai fazer um ponto baixo. Você já conhece esse procedimento. Nada mudou. Então, faça uma, duas e três correntinhas. E no próximo arco, ponto baixo. Perceba. Cheguei novamente aonde tem os pontos altos. Está vendo? Então, eu laço. E no intervalo do ponto baixo com o ponto alto, eu faço um ponto alto. Vamos ajeitar aqui para facilitar a vida, porque já está ficando ruim. Não é? Em todos os demais, são dois pontos altos. Então, lace e faça dois pontos altos sobre o próximo ponto alto. No intervalo entre os dois pontos altos, você vai fazer dois pontos altos também. Olha lá a situação. Sobre o ponto alto, você faz mais dois pontos altos. O leque vai se abrindo, né? Olha lá. Sobre o último intervalo dos pontos altos, você faz dois pontos altos de novo. Ok? Sobre o último ponto alto, dois pontos altos também. E sobre o último intervalo entre ponto alto e ponto baixo, um ponto alto somente. Opa! Deixa eu ver. Ah, tinha um pontinho aqui. Eu vou desfazer que fica mais fácil. Tinha um pontinho me prendendo, né? Então, desfazendo a coisa flui. Ok. Viu lá? No próximo arco de correntinhas, ponto baixo. Novamente, uma, duas e três correntinhas. E no próximo arco, ponto baixo. E assim, sucessivamente, até o final desta carreira. O barbante que nós estamos usando, ele é composto por oito fios. Então, veja só, ó. Aqui. Um, dois, três. Vamos ajudar com a agulha? Fica mais fácil, né? Aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito fios. Para a gente fazer a costura, utilizando uma agulha mais fina, né? Eu vou precisar de um fio mais fino. Porque, veja, essa agulha aqui não consegue trazer. Então, eu vou desfazer um tamanho de fio. Você vai cortar o seu barbante, né? E você vai desfazê-lo. E vai trabalhar com dois fios. Olha só. Ele desfaz com uma facilidade muito grande. Tá vendo? É só você desenrolar. Que ele vai desfazendo. Ó. Olha aqui como vai girando, ó. Tá vendo? Tô puxando. E ele vai se desfazendo sozinho. Então, agora a ideia é desfazer o fio. Para que você possa costurar o seu zíper. Então, ao desfazer o barbante oito, né? Você vai ganhar quatro gominhos de fios. Com dois fios cada um. Tá joia? Então, eu vou desfazer aqui o meu. E eu volto para a gente poder continuar a execução. Fazendo agora a costura, né? A costura do nosso zíper na nossa peça. Então, olha lá. Agora a gente vai fazer a costura. Eu já estou com o meu ponto aqui na agulha. Perceba, ó. São só dois fios. Deixa eu abrir aqui, ó. Dois fios. Tá vendo? Então. E eu vou fazer essa costura. Mas como? Então, assim. Eu vou posicionar. Na verdade, eu indico para você aí. Trabalhar com o zíper alfinetado. Que aí ele já está na posição correta. Para mim aqui. É mais fácil trabalhar assim. Porque eu consigo me movimentar melhor. Então, eu, no caso, vou estar correndo risco aqui. Até de prender errado para poder te mostrar. Mas não vai acontecer não. Porque é só a gente ir acompanhando direitinho o percurso todo que o zíper vai fazer. Preferível trabalhar com ele aberto. Porque fica mais molinho. Né? E aí a gente faz assim. Eu pego a abertura. No caso, eu estou com a de cima. Repare que aqui embaixo é onde tem o barrado. Né? A barrada já todo feito. Tá? Então, assim. Eu coloco ele por dentro. Tá vendo aqui? E eu preciso ir costurando desta forma, gente. Olha aqui a situação, ó. Vou aproximar. Que é para você conseguir observar. É isso daqui que a gente tem que fazer. Essa costura aqui. Mas essa costura é feita com o crochê. Tá? Então, com a agulha de crochê. Vamos lá ajeitar a vida, então. Ok? Então, assim. Olha. Eu vou começar. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais fácil a sua visualização. Né? Aqui. Cadê o... Ah, tá aqui. O início, né? Tá aqui o início do meu zíper. Né? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar a agulha exatamente onde eu quero que inicie. Tá vendo aqui? O ferro que limita o zíper, né? Eu passo a agulha aqui. Perceba que por ser uma agulha relativamente fina, ela passa com certa facilidade, né? Ajeito o fio aqui entre os dedos. Puxo uma laçadinha para fora. Olha aqui. Perceba. Bem devagarinho. Porque existe uma certa delicadeza na coisa. Aqui. Olha lá. Trago para cima, né? Tomo uma nova laçada e eu faço um ponto baixo. Viu aqui? Tá preso. Tá vendo? Agora, eu posiciono o fio... Aonde... Perdão. O fio não. O zíper, né? Aonde ele vai ficar. Então, no caso, é aqui, ó. Tá vendo aqui? É aqui que eu tenho que prender. Eu vou passar a agulha pelo ponto aonde eu quero que ele se posicione. Puxo uma laçada. E essa laçada, eu arremato de uma vez só. É ponto baixíssimo. Não faço ponto nenhum ali. Faço uma correntinha para dar um espaçamento. Passo novamente a agulha pelo zíper, dando espaçamento. Puxo uma laçada. Trago esta laçada para cima e com nova laçada, eu vou fazer a que escapou. Peraí. Eu vou fazer o meu ponto baixo. Olha aqui. E olha aqui. Novamente, venho aqui na peça. Passo a agulha. Puxo uma laçada para fora. E esta laçada, eu já arremato aqui, ó. É ponto baixíssimo. Não mudou nada, hein? Faço uma correntinha. Novamente, venho aqui. Passo no zíper, furo. Puxo uma laçada para fora. Trago para cima sempre. Faço um ponto baixo. Novamente, eu vou o quê? Prender, né? Então, passo a agulha pela peça mesmo, né? Que é onde o zíper está sendo preso. Puxo uma laçada e eu já arremato aqui, ó. Porque é ponto baixíssimo. Está vendo a situação? Faço a correntinha para dar espaçamento, né? Volto para o zíper. Está vendo como é que funciona a situação da costura com a agulha de crochê? Ah, Ivi, mas eu prefiro costurar com a máquina de costura. Por exemplo, tudo bem. Se você tiver a máquina de costura e se sentir mais à vontade desta forma, faça assim. Eu não tenho a máquina de costura, então eu faço tudo. Aqui não consegui pegar os dois fios. Eu faço tudo no crochê, né? Ou ainda, ah, eu tenho aquela agulha de tapeceiro. Também posso usar, não posso? Pode, pode costurar com aquela agulha também, tá bom? Eu aqui optei por crochê, né? Volto aqui na peça, puxo a laçada e já arremato de uma vez só. Faço a correntinha. Gente, deixa eu tirar aqui para conseguir mostrar para vocês. Pera aí. Olha aqui a situação, ó. Aqui, né? Que vai ficar aqui para ficar para dentro. Olha aqui a situação da costura do nosso zíper se formando. Tá vendo? Então, aqui eu estou costurando o zíper para que a gente possa utilizar o fecho da forma correta. Bom, eu vou fazer essa costura, né? Dos dois lados. Tanto aqui, quanto aqui, né? E aí, quando eu tiver a costura toda pronta, a minha peça estará pronta também e prontinha para ser usada. E aí, quando eu tiver a costura, a minha peça estará pronta também. E aí, quando eu tiver a costura, a minha peça está não se torna para ser usado.